Ela apresentou hoje um projeto, olha que notícia boa, notícia sensacional, um projeto de desenvolvimento econômico na cidade. Quem vai falar ao vivo com a gente sobre esses novos investimentos é o presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, o Aelson de Matos Apolinário. Aelson, vou chamá-lo assim, já está ao vivo aqui conosco. O Aelson, um plano de desenvolvimento econômico na cidade. Ou seja, é tudo aquilo que os municípios hoje estão buscando. Uma possibilidade real e concreta de viver a plenitude desse desenvolvimento. Num primeiro momento, seja bem-vindo, muito obrigado por atender a nossa equipe. Mas detalhe para nós, para e passo, o que é esse projeto, esse plano de desenvolvimento aí na belíssima cidade de São Miguel Arcanjo? Bom, primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer poder estar falando com todos vocês. O plano de desenvolvimento econômico é uma grande missão de governo, da administração municipal aqui. no qual a gente está trabalhando através de criar um ambiente favorável para a atração de novas empresas, bem como poder desenvolver as empresas locais também. Esse ambiente favorável está passando por um processo de legislações. Então, uma série de legislações que vão permitir essas possibilidades, gerar oportunidades também através dessas legislações. E também um trabalho técnico aqui do município, frente à instalação de um distrito industrial. Esse distrito industrial já está consolidado através de uma lei. E agora entramos com um processo de infraestrutura nesse distrito industrial. E, paralelamente, a gente trabalhando também aí com o recebimento das empresas, acolhendo essas empresas, possíveis investidores aí para o município de São Miguel Arcanjo. Muito bom, sensacional. Já tem uma área, né, Aelson? Disponibilizada, evidentemente, que isso por si só já é uma baita notícia. Agora, vamos pensar juntos aqui, Aelson. Eu sou empresário, estou pretendendo me instalar provavelmente no interior, e aí eu fico sabendo que em São Miguel Arcanjo já existe um distrito industrial, né, em funcionamento, recebendo agora as estruturas. O que eu tenho que fazer? Como é que eu tenho que me aproximar de você? E aí, num segundo momento, você já emenda a resposta. O que é que vocês estão fazendo para atrair esse empresário? Estão indo até eles? Estão oferecendo as vantagens, os incentivos? Enfim, Aelson? Exatamente. Hoje foi o lançamento dessa proposta, né? É um projeto muito grande. Como você salientou, nós já temos a área. Então, a estrutura legislativa, ela está trazendo todas as possibilidades de cessão de terreno, isenções de impostos, né, mediante, obviamente, o impacto financeiro. A gente nunca pode estar... Aliás, tem que ficar muito atento à renúncia de receita, mas a gente está criando esse ambiente favorável. Hoje, o empresário que quiser investir, ele já pode procurar a prefeitura, a prefeitura já está preparada para receber esse empresário, mostrar todas as possibilidades que nós temos quanto à localização, à infraestrutura do terreno. E essa equipe, ela já vai estar apta aí para estar recebendo, então, os empresários. Num segundo momento, nós vamos estar num programa de tração de novas empresas através de vídeos institucionais, saídas, visitas. E nós temos um trabalho aí, como você disse, né, uma comissão já permanente trabalhando nisso, no qual a gente está buscando as estratégias de busca, aí, então, desses novos investidores. Lembrando que nós estamos a 180 quilômetros da capital, né, bem próximo, próximo de duas rodovias estaduais aí que facilitam logística, tanto a SP 250 quanto a SP 139, uma boa localização do distrito. E agora, finalizando, então, o processo das legislações que vão dar todo o respaldo aí da gente criar esse ambiente favorável. Esse ambiente favorável, ou seja, ter um ambiente favorável, é isso que o empresário está buscando hoje, né, Elson? Mas, assim, para a gente já começar a caminhar para o fim, o empresário, ele vai chegar até você ou você vai buscar o empresário. Ou seja, uma missão que toda prefeitura tem que ter isso como premissa, né, ir atrás do empresário para poder gerar emprego, gerar renda, etc., com os incentivos, né, de acordo com o regramento, você precisa de um amparo, de uma questão legislativa, ou seja, as leis precisam te dar esse suporte. Como é que o executivo está trabalhando com o legislativo para poder oferecer essa segurança, precisa ter lei, para oferecer essa segurança jurídica para o empresário que pretender investir aí, Elson? Exatamente. Hoje, a nossa proposta inicial, no período da manhã, né, já foi ter esse primeiro diálogo com o poder legislativo, inclusive alguns vereadores puderam nos acompanhar, conhecer a área do Distrito Industrial. A gente acredita muito numa conversa coesa aqui entre as partes, né, os poderes executivo, legislativo, a classe empresarial, a Associação Comercial também esteve conosco hoje, e a própria comunidade, porque a partir do momento que a gente conseguir consolidar esse distrito e atrair empresas, os benefícios, eles desdobram, né, além da geração de emprego direta, a gente consegue mensurar aí em municípios que já implantaram, um desdobramento indireto aí, econômico e social para todo município. Sem dúvida, gerando emprego, gerando renda, gerando incentivo. Agora, Elson, eu sou empresário, de repente eu quero entrar em contato, né, estou assistindo o Balanço Geral, o Colinho e o Elson lá falando a respeito de uma nova possibilidade de um Distrito Industrial novinho, gerando a novo, e de repente eu quero entrar em contato. Já dá, vocês já estão preparados para receber esse empresário, para falar com eles, como é que faz? Imediatamente. Primeiramente, a gente gostaria de passar o número do telefone da Prefeitura, que é o 3279-8000, o prefixo é 15, então 15, 3279-8000. 3279-8000. E a Secretaria... Oito mil, exatamente. 3279-8000. Exatamente. E a Secretaria incumbida em receber esse empresário é a Secretaria de Planejamento aqui do município. Então, o Secretário Municipal de Planejamento que vai receber essa demanda, e essa demanda também pode ser encaminhada através de e-mail. Opa! é planejamento, arroba, sãomiguelarcanjo, tudo junto e sem acento, ponto sp, isso, sem acento, ponto sp, ponto gov, ponto br. Vamos repetir aqui. Então, esses dois canais... Vamos repetir aqui, planejamento, arroba, sãomiguelarcanjo, tudo junto e sem acento, ponto sp, ponto gov, ponto br. É isso? É isso, Elson? Perfeito, perfeitamente. E uma outra forma que vai ser um grande prazer a gente poder receber é presencialmente, diretamente no passo da prefeitura, o empresário vai ser recebido com tapete vermelho aqui. Isso daí a gente já garante, a gente já criou esse ambiente, a gente precisa muito dessa conectividade aí com o setor empresarial, para a gente buscar uma qualidade de vida aí para a nossa população. Pois é. Ô, Elson, muito obrigado pelos esclarecimentos. É uma cidade importante, avançando em direção a um tão almejado progresso. E aí as forças vivas, políticas, barra, empresariais da cidade, e sem, né, ou de repente, se você quiser, empresariais, barras públicas, né, você não tem aí uma numeração, falta que é preciso andar junto. E aí a cidade avançando. Olha, desejo toda a sorte do mundo e tomara, viu, Elson, que você volte dentro em breve com uma boa notícia, de repente uma grande empresa decidiu se instalar aí. Então, olha, ficaremos ansiosos por uma notícia assim, hein? Com certeza. Agradecemos a oportunidade e nos compromissamos aí com vocês de dar o desdobramento, né, né, aí com vocês. E com certeza a primeira empresa que se instalar em São Miguel, a gente vai dar a notícia aí direto com vocês. Muito bom. Obrigado e boa tarde aí a todos. Obrigado, querido. Seja bem-vindo, conte com o espaço e, enfim, esse espaço é para a prestação de contas.